Dias virão em que este reino que destruiu Xion será destruído e subjugado por um que lhe sucederá. Mas também este, decorrido algum tempo, será destruído, então virá um outro, um terceiro, mas também este, após exercer o seu reinado, será aniquilado. Depois virá o quarto reino, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por um longo período. E conservará o poder por largo tempo, e elevar-se-á mais alto que os cedos do Líbano. Nele, a verdade ficará abafada. Virá então o tempo do seu fim, em que acontecerá a sua queda fatal. Então revelar-se-á o reino do meu ungido. O último rei permanecerá com vida, mesmo tendo perecido a multidão dos seus súbditos. Então ele será acorrentado e conduzido ao monte Xion, e ali o meu ungido lhe pedirá contas de todos os seus atos de prepotência. Juntamente com as obras de toda a sua multidão, o aniquilará na sua presença. Depois disso, ele o dará à morte, e assim protegerá o restante do meu povo. Apocalipse de Baruch Livro apócrifo excluído pela Igreja de Roma e pela religião judaica A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Se inscreva no canal. 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 E alla esumazione del venerato corpo di Sampio da Pietrelcina. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí